Banda Amazonas Seu sorriso, volte logo pra mim Por onde eu ande, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby, vem me amar Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia vai voltar pra mim E esse dia não posso esperar, amor Vou te amar assim Me olhe nos olhos, baby Sei que você foi feito pra mim Os meus dias não são nada sem você Nem me faz feliz Quero só você Por onde eu ande, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Sei que te perdi Por onde eu ande, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Imagina por onde eu ande, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Lá que eu ande, lembro de você, pai